Atenção galera, não esquece de deixar o seu like nessa paródia, deixa o like aí, pô! E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela. Agora chega de enrolação e vamos pra paródia! Ah, amanhã é bem meu aniversário, mas eu não queria ganhar um brinquedo normal, eu queria ganhar um cachorro. Nossa, é meu sonho de um filhotinho pra chamar de amigo, ou então amiga, né? Minha melhor amiga. Ah, mas minha mãe não quer me dar um cachorro, eu sempre penso, ela fala que não vai me dar, que não vai me dar, que eu vou sujar tudo e não vou limpar, pá! Ah, mas quer saber? Eu acho que eu vou pedir pra minha mãe de novo, vai que dessa vez ela deixa. Que amanhã é meu aniversário, vou lá! Meu aniversário logo vai chegar, e um cachorrinho eu quero ganhar. Ô mãe, dá um pra mim, tenho certeza que quer ver seu filho feliz. Cê tá doido, menino? Que história é essa de cachorro? Isso já pode esquecer ou enlouquecer. Ô mãe, dá um pra mim, que cuido dele sim, e quando ele cagar, quem é que vai limpar? Me dá um filhotinho, eu vou limpar tudinho. Tá bom, espera, vou pensar, mas não precisa chorar. Meu Deus do céu, o aniversário desse garoto é amanhã, ele não para de me pedir cachorro, mas eu não vou dar cachorro nenhum pra ele não, tô maluca. Ele não me pede um brinquedo, uma blusa, aí me pede cachorro. Ah, mas também que filhotinho de cachorro eu acho tão fofinho, né, quando é pequenininho. Ai, mas o que a mãe não faz pelo filho, né? Eu tenho uma amiga que ela tá doando cachorrinho, eu vou ligar pra ela, vou ver o que é que eu faço. Filho, filho, bom dia, é seu aniversário. Bom dia o quê, mãe? Podia ser bom dia se eu tivesse o presente que eu pedia pra senhora. Hoje é meu aniversário e nem um cachorro vou dar ela. Ai, filho, eu nem te conto o que eu tenho pra você aqui de presente. Mãe, eu não quero boneco, não quero brinquedo não, tá? Eu não quero não. Você queria muito e a mamãe pegou pra você um cachorrinho. Mentira, mãe! É pra você, meu filho, é uma menininha. Ai, meu Deus do céu, mãe, é pra mim mesmo. Ai, eu vou cuidar dela com muito carinho. Ai, que bonita. Ela vai ser minha nova amiga, mãe, que linda. Ai, o nome dela vai ser Belinha, vai ser Belinha o nome dela. Agora eu vou cuidar direitinho, vou limpar o cocô, vou cuidar dela igual um anjo, mãe. Eu vou limpar tudinho. Ai, Belinha. Ai, o que eu não faço pra ver meu filho feliz, gente? Me diz.